Chega ali o Ilhão pra cantar Caminhê! 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 Caminheiro que lava indo Pro rumo da minha terra Por favor faça parada Na Casa Branca da Serra Ali mora uma velhinha Chorando um filho seu Esta velha é minha mãe E o seu filho sou eu Oi, Caminheiro Leva esse recado Meu, Caminheiro Leva esse recado Meu, Caminheiro Por favor, diga pra mim Zenar bem do que é meu Cuidar bem do meu cavalo Que o que nada vai me der Oh, meu cachorro caminhê! Oh, meu cachorro caminhê! Meu canoinho brigador Minha velha espingada E ouve o violão chorador Oi, Caminheiro Oh, meu cachorro caminhê! Caminheiro Me faça esse favor Caminheiro 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 Bharata croça Caminheiro Coincê Caminheiro Caminheiro De Passar ideology Oi, caminheiro, não esqueça de avisar Oi, caminheiro, não esqueça de avisar Oi, caminheiro, não esqueça de avisar